Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bloomberg, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Ramondino mostra o melhor físico da sua carreira e recente atualização no canal da Max Chitânio. O atleta já bateu o peso do Olímpia e promete chegar do avesso no Expo Super Show. Felipe Moraes no mesmo vídeo mostra a densidade brutal e também chega com tudo para o Expo Super Show pela 212 Pro. Diogo Montenegro mostra a shape atual e o top 3 Olímpia que era a todo custo, a vitória aqui no Brasil. Ulisses Andrade, mais conhecido como Maromba na Gringa, mostra a shape incrível para Lucas Pinheiro. Ele que é Classic Physique Pro e irá competir neste final de semana lá nos Estados Unidos. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já deixa aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal ativando o sininho e bora começar! E amigos, antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Neste mês de Black Friday, estão rolando diversas promoções na Madrugão, com alguns combos de suplementos saindo com até 50% de desconto. Então, se você estiver pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes, dê uma passada no site da Madrugão e confiram os preços. Vale lembrar que qualquer produto sai ainda mais barato utilizando o cupom de desconto BBN antes de fechar a sua compra. O link para o site está aqui na descrição. Tamo junto, rapaziada, e bora para os temas do vídeo de hoje. E vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Ulisses Andrade, que mostrou o shape atual em recente vídeo para o canal do Lucas Pinheiro. Ele que vai competir neste final de semana em busca de uma vaga no Mr. Olímpia. Inclusive, o Lucas Pinheiro está documentando toda a reta final de preparação do Ulisses e está bem bacana de acompanhar. Talvez vocês não conheçam esse atleta Classic Physique Pro aqui do Brasil. Isso porque ele mora nos Estados Unidos há muitos anos e não é tão conhecido pela grande mídia por aqui. Mas quem acompanhava o canal do Caio Bottura lá nas antigas lembra do Ulisses. Afinal, eles já produziram aí alguns conteúdos juntos e o próprio Ulisses tem um canal aqui no YouTube chamado Maromba na Gringa. Que hoje, infelizmente, não está tão ativo, mas que na época era bem conhecido por mostrar sua vida como pedreiro e marombeiro lá na gringa. Em suas redes sociais, o Ulisses postou este vídeo do shape após o primeiro dia de carb up. Meus amigos, o homem está acondicionado, hein? Glúteo fibrano, posteriores bem marcados e cortados e uma dorsal de resposta. Eu não tenho dúvidas que essa é a melhor versão da sua vida. A gente fica realmente na torcida para que ele finalize esta preparação da melhor maneira possível e possa conquistar um ótimo resultado nesta competição. Mas e aí, amigos? Vocês conheciam o Ulisses? O que acharam do shape do atleta? Comentem aí e bora para o próximo tema. Amigos, e mudando um pouco de assunto, mais ainda sobre a categoria Classic Physique, não tem como não falar no vídeo de hoje sobre esse vídeo que saiu na Max Titânio com o Ramon revelando seu shape atual sensacional rumo ao Super Show. No vídeo, o Ramon e o Moraes treinaram o peitoral ao limite e no final, o Dino mostra o resultado daquele treino. Rapaziada, que genética sinistro o Ramon tem. O cara em meses consegue evoluir o físico de uma forma incrível. Como vocês podem ver, ele já está muito seco, fibras aparecendo para todos os lados e praticamente sem retenção alguma. Recentemente, o Renato Cariani até comentou que o Ramon já bateu o peso da Classic. Ou seja, atualmente ele já está com o shape igual ou superior ao que apresentou no palco do Mr. Olympia. E agora tem aí aproximadamente 10 dias para melhorar ainda mais e finalizar esse shape aí da melhor maneira possível. Amigos, isso que vocês estão vendo é o shape, entre aspas, flat do Ramon. Agora imaginem quando esse cara encher aí no car bump. Tudo indica que o fisco do Mr. Olympia, digno de um top 5, será humilhado pela versão do Ramon no Expo Super Show. Mas e aí amigos, o que vocês acharam do shape atual do Dino? Comentem aí. Nós fizemos um post sobre o Ramon lá no nosso Instagram, destacando essas imagens do atleta. E nos comentários, o público rasgou elogios a ele. Sinceramente, eu não vi sequer uma crítica ou um comentário negativo sobre ele. Basicamente, foram todos comentários positivos com a galera impressionada com o shape do atleta. E não é para menos, né rapaziada? Afinal, o que esse cara está fazendo e evoluindo na temporada de 2021 é brincadeira. Agora, imagina como esse cara vai chegar no Olympia de 2022. Quem também mostrou o shape neste mesmo vídeo foi o Felipe Moraes, que é outro que está impressionando muito a galera. O nível de densidade do Moraes é absurdo, rapaziada. E segundo o Júlio Balestrin, ele está trazendo um condicionamento jamais visto na sua carreira para esse show. Que será sua estreia nos palcos da categoria 212 Pro. Esse atleta vai chegar fazendo barulho nesse campeonato, rapaziada. Pode apostar. E para quem pensou que só a Classic, a Men's e a Wellness teriam duelos pesados, aguardem que Moraes vs Fabrício Morena no 2012 vai pegar fogo. Mudando um pouco de categoria, agora nós vamos falar sobre a Men's Physique. Isso porque o atual Top 3 Olímpico Diogo Montenegro mostrou seu shape atual faltando 10 dias para o show. O Diogo fez um post onde mostra o shape de frente e de costas e na legenda ele comenta shape cansado de hoje cedo em jejum, indo para a minha quarta competição este ano, sendo que eu iria fazer mais uma no início do ano, que tive que desistir porque fiquei doente. Ou seja, seriam 5 competições. Estou em preparação desde janeiro. O objetivo continua o mesmo de sempre, colocar o melhor físico da vida naquele palco. É amigos, o Diogo comentou um pouco sobre isso de físico cansado, porque um seguidor lhe perguntou nos stories se ele não achava que essa grande sequência de shows poderia fazer com que seu físico não chegasse tão bom no Expo Super Show. E ele respondeu isso postando seu shape atual, que por sinal está bom demais, e deixou essa legenda para o público. Conhecendo o Diogo, e agora vendo que ele e o seu coach estão em total harmonia nas preparações, eu tenho certeza que o Diogo vai chegar incrível como sempre no Expo Super Show em busca deste título. Bora ficar de olho nos dias finais da preparação da fera. Amigos, e quem também mostrou o shape atual ontem foi o Vinícius Matheus. O Vitor Capial postou no seu feed um vídeo da nova apresentação individual do Vinícius. E por esse vídeo fica nítido aí que o Vinícius melhorou muito as suas poses, algo que foi muito cobrado pelos árbitros. Além das poses, a gente nota ele conseguindo contrair bem mais o abdômen. E o Vitor Capial nos falou que o Vinícius vem fazendo uma ativação no abdômen praticamente todos os dias, para o palco do Expo Super Show ele chegar aí com o abdômen bem blocado. Além das poses, o outro feedback dos árbitros para o Vinícius foi justamente para chegar mais seco e com o abdômen mais aparente. Como vocês viram, o Capial vinha ajudando ele com a questão do abdômen. E o seu coach, Guga Algani, prometeu que o Vinícius vai chegar muito seco. Então, essa versão 2.0 do Vinícius Matheus no Expo Super Show mais seco, com o abdômen mais marcado e posando melhor, promete. Nós fizemos um post sobre o Vinícius no nosso Instagram e a galera elogiou bastante as suas novas poses. Porém, algumas pessoas acharam que ele está enfeitando demais na apresentação e talvez fazer o simples, mas bem feito seria melhor. Bom, ele tem mais 10 dias para alinhar a melhor apresentação para ele, mas uma coisa é certa, podemos esperar uma nova versão do Vinícius no Expo Super Show. Mas é isso aí, Boris. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. e comentem aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos, valeu, falou e fui!